Oi povo lindo, tudo bem com vocês? Acabei de fazer minha rotina espiritual e estava refletindo em uma situação difícil que eu vivi ontem. Estava aqui orando, pedindo a Deus que contornasse todas as coisas. E de repente eu recebi uma mensagem de uma amiga minha de muito tempo, que chama Zil, e a mensagem dizia assim, gratidão poderia ser pior. Gratidão porque é só uma fase. Gratidão porque Deus é bom. Pense que consolo trouxe ao meu coração? Às vezes a gente só quer ser grato nas coisas fáceis, nas coisas boas, mas ser grato nas coisas ruins é muito difícil. Então assim eu quero agradecer a minha amiga por ter enviado essa mensagem, ter sido tocada por Deus e essa mensagem falou muito ao meu coração. Então se você estiver vivendo uma situação difícil, pense. Gratidão porque poderia ser pior. Gratidão porque só uma fase vai passar. Gratidão porque Deus é bom o tempo todo. Beijo no coração, tenha um lindo dia.